Chegou um caba pra me desafiar no pandeiro aqui, ó Conhece a lei Maria da Penha? Conhece a lei Maria da Penha? A lei Maria da Penha está em pleno vigor Não veio pra prender homem, mas pra punir agressor Pois em mulher não se bate nem mesmo com uma flor A violência doméstica tem sido grande vilã E por ser contra a violência desta lei me tornei fã Pra que a mulher de hoje não seja vítima amanhã Toda mulher tem direito a viver sem violência É verdade estar na lei que tem muita eficiência Pra punir o agressor e a vítima da assistência Tá no artigo primeiro que a lei visa coibir A violência doméstica como também prevenir Com medidas protetivas e ao agressor punir Já o artigo segundo desta lei especial Independente de classe nível educacional De raça, de etnia e opção sexual De cultura e de idade, de renda e religião Todas gozam dos direitos, sim, todas sem exceção Que estão assegurados pela Constituição E que direitos são esses? Eis aqui a relação A vida, a segurança, também a alimentação A cultura e a justiça, a saúde e a educação Além da cidadania, também a dignidade Ainda tem moradia e o direito à liberdade Só tem direito nos as, nos os, não tem novidade? Tem, tem direito ao esporte, ao trabalho e ao lazer Ao acesso à política, para o Brasil desenvolver E tantos outros direitos que não dá tempo dizer E a lei Maria da Penha cobre todos esses planos? Ah, já estão assegurados pelos direitos humanos A lei é mais um recurso para corrigir outros danos Por exemplo, a mulher, antes da lei existir Apanhava e a justiça não tinha como punir Ele voltava para casa e tornava a agredir Com a lei é diferente É crime inaceitável Se bater vai para a cadeia A agressão é intolerável O Estado protege a vítima Depois punha o responsável Segundo o artigo 7º Os tipos de violência doméstica e familiar Têm na sua abrangência As cinco categorias que descrevo na sequência A primeira é a física Entendendo como tal Qualquer conduta ofensiva de modo irracional Que fira a integridade e a saúde corporal Tapas, socos, empurrões, biliscões e pontapés Arranhões, puxões de orelha Seja um ou sejam dez Tudo é violência física e causam dores cruéis Vamos ao segundo tipo Que é a psicológica Esta merece atenção Mais didática e pedagógica Com a autoestima baixa toda a vida perde a lógica Chantagem, humilhação, insultos, constrangimento São danos que interferem no seu desenvolvimento Baixando a autoestima e aumentando o sofrimento Terceira, violência sexual Dá-se pela coação Ou uso da força física Causando intimidação E obrigando a mulher ao ato da relação Qualquer ação que impeça esta mulher De usar método contraceptivo Ou para engravidar Seu direito está na lei Basta só reivindicar A quarta categoria é a patrimonial Retenção, subtração, destruição parcial Ou total dos seus pertences Combinem a ação penal Instrumentos de trabalho Documentos pessoais Ou recursos econômicos Além de outras coisas mais Tudo isso configura em danos materiais A quinta categoria é violência moral São os crimes contra a honra Está no código penal Injúria, difamação, calúnia e etc e tal Segundo o artigo 5º Esses tipos de violência Dão-se em diversos âmbitos Porém é na residência Que a violência doméstica Tem sua maior incidência E quem pode ser enquadrado Como agente agressor Marido ou companheiro Namorado ou ex-amor No caso de uma doméstica Pode ser o empregador Se por acaso o irmão Agredir a sua irmã O filho agredir a mãe Seja novo ou anciã É violência doméstica São membros do mesmo clã E se acaso for o homem Que dá a mulher a apanhar É violência doméstica Você pode me explicar Tudo pode acontecer No âmbito familiar Neste caso é diferente A lei é bastante clara Por ser uma questão de gênero Somente a mulher ampara Se a mulher for valente O homem que livre a cara E procure os seus direitos Da forma que lhe convenha Se o sujeito aprontou E a mulher desceu Lhe a lenha Recorra ao código penal Não a lei Maria da Penha Agora Num caso lésbico Se no qual a companheira Oferecer qualquer risco A vida de sua parceira A agressora é punida Pois a lei não dá bobeira Para que os seus direitos Estejam assegurados A lei Maria da Penha Também cria os juizados De violência doméstica Para todos os estados Aí Cabe aos governantes De cada federação Destinarem os recursos Para a implementação Da lei Maria da Penha Em prol da população Espero ter sido útil Neste cordel que criei Para informar o povo Sobre a importância da lei Pois quem agride uma rainha Não merece ser um rei Dizia o velho ditado Que ninguém mete a colher Em briga de namorado Ou de marido e mulher Não me tia Agora mete Pois isso agora reflete No mundo que a gente quer Obrigado Obrigado